Então, quando é que eu tenho índice de indeterminação do sujeito? Bom, gente, quando eu colocar na voz passiva e não conseguir fazer diferença nenhuma sobre isso. Nesse caso, eu vou ter a construção de um índice de indeterminação do sujeito, beleza? Opa, pera aí só um pouquinho, que o computador meu, ele tá dando umas invertidas aqui, que tá bravo, viu? Então, índice de indeterminação do sujeito, beleza? Vamos lá, índice de indeterminação do sujeito. O que vem a ser esse índice de indeterminação do sujeito? É quando você tem a construção de uma questão com o verbo transitivo indireto, principalmente. Você joga na voz passiva e você não acha sujeito. Vamos ver aqui, aquele exemplo que eu tava usando. Olha, quando eu tenho assim, precisa-se de funcionários qualificados. Olha, precisa-se de funcionários qualificados. Você tem o verbo na 3PS mais o SE e mais a preposição. Sabe o que você tem? Você tem sujeito indeterminado. Você tem sujeito indeterminado. Você tendo sujeito indeterminado, você tem ali o índice de indeterminação do sujeito. Tá certo? Sempre vai ser assim. Tá. Verbo na 3PS mais o SE e mais a preposição dá o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Aí nós matamos a questão aqui. Ficou fácil, você viu? É só eu saber que na maioria dos concursos o verbo é transitivo indireto. E aí você acha o objeto indireto. Você sabe que o verbo é transitivo indireto. Aí ele não vai achar o sujeito exatamente nele, né? Com SE é impossível. E aí a gente tem. Precisa-se de funcionários qualificados. O sujeito é indeterminado porque eu não quero ou não posso determinar.